Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Vitor Hugo mais uma vez e seguimos aqui na saga de desmontar o motor da Brasília, então. Esse vai ser o vídeo parte 4 e tô com uma curiosidade de abrir a carcaça aqui, pessoal, pra ver que medida é a carcaça, que medida é o mancal do Verabekim, como é que tá o comando, como é que tá os tuchos, né? E então eu vou mostrar um pouco pra vocês nesse vídeo de hoje de como é que é abrir a carcaça, o bloco do motor, né? Que digamos que, entre aspas, é a parte mais importante, né? Que é o miolo, onde tá tudo dentro. Vireabekim, biela, bronzina, comando, tucho, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí, então acompanha o vídeo na sequência aí. Então tá aí, pessoal, o bloco deitado, né? Tá com o volante pra baixo. Eu não vou soltar o volante aqui, ele tem um torque muito grande, né? Vou soltar o volante depois já com o bloco desmontado. O que que a gente vê aqui, né? Pra quem pode não conhecer, o bloco do Fusca, ele é em duas partes, né? Aqui é a emenda, tá vendo? Todo o bloco é dividido no meio. Então a gente tem que começar a soltar esses parafusos que vão em volta aqui, ó. Na ansiedade, antes de filmar, eu já tava começando a soltar, tá vendo? Alguns são passantes, outros é prisioneiro. Tem que lembrar de soltar aqui a peneira, né? Que é a peneira da bomba de óleo único também, as duas carcaças. Com essas porquinhas de parafuso 6mm aqui, né? Acho que é a chave 8, se não me engano. Ou 10, acho que é 10. E aqui a bomba de óleo, né? Essa tampinha fecha a bomba de óleo e lá também tem dois parafusos em cada lado da carcaça. Então agora eu vou soltar esses prisioneiros 3 em volta, o carterzinho, a bomba de óleo e depois a gente solta esses parafusos principais aqui, ó. Que são 6, tá vendo? Aí já é uma chave, acho que 17, se eu não me engano. Que daí é os prisioneiros com rosca M12. Que é que torquem os mancais do virabrequim principalmente, né? Então aqui vai o torque principal da carcaça, né? Pra prender o virabrequim com as bronzinas, né? E esses parafusos com chave 13 aqui em volta é pra fechar a carcaça, pra não dar vazamento e tal. Então eu vou começar a soltar os parafusos aí, soltar a bomba de óleo, soltar a peneirinha e vou mostrando pra vocês aí, tá bom? Bom, gurizada, tirei a peneira, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. A meleca que estava aqui embaixo, né? Esses motores carbonizam bastante, principalmente porque ele usa um óleo ruim. O pessoal tem o costume de usar óleo 20-50 mineral, aliado ao fato desse motor ser arrefecido a óleo e o óleo dele esquentar muito. Esse óleo mineral não tem base pra aguentar toda essa temperatura. Então nós vamos desmontar esse motor, dar um banho químico no capricho, limpar tudo e depois que ele for montado ele vai usar óleo sintético, tá? 5W40, 10W40, pra aguentar essa temperatura e não dar essa meleca toda, né? Bom, tá aí pessoal, soltei a tampa da bomba de óleo, né? Com essas porquinhas chave 13 aqui. A gente vem e puxa as engrenagens fora, né? Vocês viram que eu já desencaixei a bomba da carcaça, né? Tem que soltar todo o bloco, até eu soltei os parafusos 17 aqui já pra... Vocês estão vendo que a carcaça já começou a abrir, né? E pessoal, não dá pra pegar uma chave de fenda e querer bater assim, ó, tá? Porque senão você estraga esse alojamento aqui, que é onde veda a bomba de óleo, tá? Então tem que pegar... tem uma partezinha aqui, ó, tá? Que a bomba de óleo é mais larga que o bloco. E tem outra partezinha, se eu não me engano, aonde que é? É, acho que pro lado de cá. É, dá umas pancadinhas na carcaça da bomba aqui, tá? Mas não mete chave de fenda no meio aqui, senão você amassa e prejudica a vedação aqui depois, né? Aí depois que tu conseguiu soltar, daí ela sai. Ela sai fácil, né? E a bomba de óleo, ó, ela tem essa engrenagem aqui, ó, que passa por ela e vai lá na frente, ó. Então é o comando que toca a bomba de óleo, entendeu? É, nessa posição, daí uma engrenagem toca a outra, né? Então agora que eu tirei a peneira, tirei a bomba de óleo. Agora eu vou só soltar esses parafusos da carcaça aqui, ó. Por incrível que pareça, os parafusos estavam bem soltos, tá? Os de cima estavam um pouquinho mais apertados e esses aqui estavam bem floxos. Talvez por isso que estava vazando óleo nessa região aqui, né? Então agora eu vou soltar os parafusos e vamos abrir essa carcaça aí. Vamos ver o que vai aparecer aí. Bom, pessoal, agora é a hora da verdade, né? Dei umas forçadinhas. Ó, peguei uma porquinha. Parafusei no prisioneiro, para bater um pouquinho na porquinha. Não meter chave de fenda no meio da carcaça, tá? Aqui embaixo, por exemplo, ó. Você pode calçar uma madeirinha e fazer assim, ó. Calça na letra da carcaça aqui. Ó, força assim, tá vendo? Aqui em cima, ó, onde tem essa orelha, nessa orelha que não veda, aqui você pode passar, por exemplo, ó, a chave de fenda que não é onde fecha a carcaça. Pelo que eu vi, ela está toda aberta. Então agora, boa sorte para mim. Vamos ver o que vai ter aí dentro. Vamos ver se eu consigo abrir. Eu estou abrindo de um jeito errado aqui, mas é que o volante está no lugar ainda. Então o virabequim vai ficar de pé aí e vamos abrir o resto. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, vamos tirar a metade de carro. Aí, ó. O virabequim saiu com essa metade, o comando ficou na outra. Então vamos tirar essa metade aqui. Eu posso pegar o comando já. Bom, então essa metade aqui já saiu. Comando, já temos um aplique. E ele não é do torque, pelo que eu estou vendo. É do comando, mas é uma pera, é um comando que tem bem bom estado. Mas não é do torque, é do antigo. Então vamos ver se a gente mantém esse comando ou não. Ou vamos tirar o virabequim fora. A outra carcaça, né? Se ela desencaixa. Bom, pessoal, eu dei uma olhada aqui nessa bronzina de mancal BC233. Ela compõe o jogo da SBC204 e ela é standard. Esse 0,75 é a medida do virabrequim. E a carcaça, o bloco do motor ainda é standard. Deixei o paquímetro digital travado aqui. 64,93, tá? Tá um pouquinho pra baixo da face ali, ó. Mas é 65,00 a medida standard da carcaça. Então comprovando que ela realmente é um bloco standard, ó. Tava começando a marcar um pouquinho ou não. Não, não tem nada de desgasta no mancal traseiro. Tá? Então vamos passar esse bloco aí, muito provavelmente, pra primeira medida aí, pós standard. Talvez 0,25, 0,50, talvez. E o virabrequim, vamos tentar substituir, né? Colocar um virabrequim de medida melhor. O que mais? O comando, como eu falei pra vocês, é um aplique novo, só que é um comando do antigo. Vamos tentar colocar um comando do torque, né? Que tem um pouquinho mais de levante. Ó, tá vendo? Ali tá a buchinha de comando. Só encaixada no lugar, pra vocês entenderem como o comando gira em cima do bloco, ó, acionando os tuchos, né? Desse lado e daquele lado, tá? Então agora eu vou levar o virabrequim com o volante e o bloco com o comando aí, lá pra retífica, pra gente usinar tudo e depois fechar, ó. Então, vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Então agora a gente terminou toda a desmontagem do motor, né? Então, uma coisa muito legal é ter uma carcaça torque de medida standard, né? Esse é o principal, digamos assim, que é o bloco que tá legalizado, né? O número legalizado no carro, tudo certinho. Só que o virabrequim 0,75 e os dois cabeçotes rachados, né? Então, vai ter que dois cabeçotes novos, outro virabrequim, outro kit, aí mais bronzinas, tuchos, comando, né? Vamos ver como é que vai ir a brincadeira aí. Então, no próximo vídeo agora, pessoal, acredito que eu vou começar a mostrar pra vocês as usinagens, né? Vamos dar um banho químico na carcaça, fazer um alinhamento nos mancal do virabrequim, ver se precisa alinhamento no alojamento dos tuchos, enfim. Vamos ir vendo agora o que precisa. Mas a parte legal de abrir o motor e ver que os cabeçotes estão rachados e as camisas estão bem desgastadas, é que quando a gente montar o motor de volta, ele vai ficar muito melhor do que ele tava, né? É uma coisa interessante, não sei se eu mostrei pra vocês antes, ele é um bloco torque 1600, mas a bomba de óleo do motor antigo. Aquela é a engrenagenzinha estreita. E agora a gente vai colocar uma engrenagem com a bomba de óleo, a bomba de óleo com a engrenagem 30 milímetros, né? E suporte pra filtro de óleo. Então tem bastante coisa legal pra fazer no motor aí. Beleza? Então, é isso aí. Vamos encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Qualquer coisa, deixa o comentário, se inscreve no canal, manda um direct lá no Instagram, vitor.hugo.royer ou no grupo do Facebook. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, beleza? Grande abraço, pessoal. Tudo bom? E até no próximo vídeo com a retífica do motor da Brasília. Abraço aí, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri